Olá, bem-vindos ao Foto ao Mirage. O meu nome é Gonçalo Simão e este vídeo vai ser sobre uma viagem de um dia a Bolonha, que fiz quando estava de Erasmus em Pádua. Partimos de Samarina onde tínhamos dormido a noite anterior, em direção a Bolonha. Apanhámos um autocarro e um convóio para lá chegar, o que demorou cerca de duas horas e meia. Subscreva o canal para não perderem nada. Quando chegámos à Estação de Comboios de Bolonha, percorremos a Via Dela Independência, uma das principais avenidas da cidade, que nos leva desde a Estação de Comboios até ao centro. É uma rua com muita agitação. O primeiro local que visitámos foi a Catedral Metropolitana de São Pietro, Depois, passámos pela Piazza Netune e chegámos finalmente à Piazza Magior, onde visitámos a imponente e conhecida Basílica de São Petrónio, uma das maiores igrejas católicas do mundo. A Basílica de São Petrónio é uma das maiores do mundo e a sua construção iniciou-se em 1390, com a supervisão de António de Vicenço. Em 1514, a Arduino Délia Arriguzzi sugeriu alterações ao projeto inicial que tornariam a Basílica de São Petrónio maior do que a Basílica de São Pedro no Vaticano, o que segundo reza a lenda foi impedido pelo Papa Pio IV. Atualmente a fachada permanece inacabada, estando por isso dividida a meio com duas metades completamente diferentes. Visitámos ainda a Biblioteca Municipal do Arquiginásio, que tem pinturas lindíssimas, e em seguida passámos pela Piazza Galvani. Seguimos pelas ruas típicas de Bolonha até chegarmos ao mercado de Messe. Música Chegámos depois à zona das duas imponentes torres, e subimos à torre a Zinelli por cerca de 3€ com desconto de estudante. O bilhete de adulto custa 5€. A subida para a torre não foi nada fácil, uma vez que são muitos degraus e o acesso estava muito mal conservado e era muito apertado, mas a vista compensou o esforço. Música 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 Continuámos a passear pelas ruas de Bolonha, passando pela zona universitária da cidade, até chegarmos ao famoso canal de Irén, que estava quase sem água para nosso azar. Espeitámos também pela finestra sul canal, mas como tinha falta de água ficámos um pouco zelidos com a vista. Música Ao final da tarde, regressámos à estação de comboios para voltarmos para Pádua. Se gostaram do vídeo, por favor, subscrevam o canal. Música Música Música